Meu nome é Kleber Delclaro, eu sou professor da Universidade Federal de Berlândia de Biologia desde 1992. Sou um cientista, sou pesquisador 1A do CNPq, já fiz alguns serviços para a Unesco como organização de uma enciclopédia, tenho muitos trabalhos publicados internacionalmente, muitos alunos de mestrado, doutorado orientados. Por que eu digo isso para vocês? Para que vocês saibam que eu, assim como um monte de outras pessoas que estudam bastante, um monte de colegas que leem artigos internacionais todos os dias, nós temos tido algumas informações que o público em geral não tem e por isso venho aqui falar para vocês sobre a importância do uso de máscaras no combate ao coronavírus. Nós estamos vendo que os países que conseguem controlar o coronavírus muito eficientemente, eles estão fazendo isso graças a seguirem todas as recomendações da OMS. Dentre elas, o isolamento máximo, isolamento horizontal, esse distanciamento entre as pessoas, infelizmente isso é preciso nesse momento, para que a gente não veja aquela famosa curva que superlota os postos de saúde, os hospitais, as UTIs. Uma outra coisa muito importante é a higienização das mãos, como todo mundo está vendo. Muito importante higienizar as mãos, não levar as mãos à boca, aos olhos, ao nariz, evitar isso. Muito importante estar sempre lavando com água e sabão é o suficiente, mas álcool em gel também é muito bom. Um outro ponto importante, que não são todos que estão fazendo, mas alguns países que estão fazendo, a gente consegue observar já um efeito muito mais positivo no controle da epidemia do que naqueles que não estão fazendo isso de uma forma efetiva, que é o uso de máscaras. O uso de máscaras no ambiente público e às vezes até no ambiente doméstico, quando você tem alguém com suspeita. É muito importante. As máscaras evitam que as gotículas de saliva, que saem da boca das pessoas quando elas conversam com você, ou quando elas estão gritando alguma coisa, quando elas estão falando alguma coisa, essas gotículas que dispersam no ar, entrem em contato com a sua mucosa, com a sua boca, com o seu nariz e o vírus possa se instalar no seu corpo. Essa aqui é uma máscara que eu consegui aqui em casa, de um serviço de pintura que nós fizemos, muitos, mas você pode usar qualquer máscara. Nós temos artigos científicos já sendo publicados em revistas renomadas, mostrando que inclusive, máscaras feitas em casa, de pano simples com elastiquinho, já ajudam muito, em mais de 60%, 70% no controle dessas gotículas que espirram da boca das pessoas e vêm na nossa direção. Alguns países, eu vou mostrar partes de um vídeo para vocês durante essa minha fala, como a Tchecoslováquia, eles estão usando as máscaras intensivamente e eles apostam que isso faz a diferença. Vocês vão ver, juntamente com o meu vídeo, o comentário desses médicos. A baseado na recentes dados, nós sabemos que o uso da população de uso de máscara é essencial para a supração do desfavamento. Segundo a nossa experiência profissional, uma simples e semelhante de máscara pode evitar mais de 100% do spread de potência infectados microdroplicos. Um outro ponto muito importante é que essas máscaras podem ser facilmente higienizadas. Se você deixar a sua máscara tomando sol por 10, 15 minutos, vai virando ela e deixa ela tomando sol, isso é mais do que suficiente para matar os vírus, tá? A luz solar direta ajuda no combate e na mortalidade de qualquer tipo de vírus. Então lembre-se, higienize a sua máscara, basta colocá-la ao sol. Se for uma máscara de pano, você pode lavar, você pode secar essa máscara e reutilizar. Faça máscaras bonitinhas, vamos entrar em uma campanha de quem faz a máscara mais bonitinha. As pessoas começaram a fazer máscaras de casa e a dar para outros por gratuitos. Muitas empresas, teatros ou até as casas de retiro mudaram seus bairros para solucionários. E milhares de pessoas começaram a solucionar as máscaras de casa. Então sabemos que as máscaras de face funcionam e isso foi repetitivamente confirmado pelos cientistas. Então, use máscara. Take a picture with your face mask on and share it with the hashtag masks for all. It is.